Na zona rural de Padre Paraíso, um homem de 45 anos, ele foi preso depois de ameaçar outra pessoa da mesma idade. Na casa do suspeito, duas espingadas polveiras foram encontradas e apreendidas. É, Fantônio Pesce está de volta para contar desses casos para a gente aí, por favor, Fantônio. Olha, como é dizer, esse é mais um capítulo daquela história de que meu vizinho não é meu melhor amigo. Os dois vizinhos tiveram desentendimento por conta de que um fez uma vala no terreno do outro sem autorização. E aí, quando o dono do terreno foi cobrar aquela atitude, aquela suposta invasão do terreno que não lhe pertence, houve ameaça. O vizinho disse, em represália, em retaliação, a cobrança da pessoa, que arrancar a cabeça do homem. Olha para você ver, iria arrancar a cabeça dele. O que ele fez? A forma correta. Ligou para a polícia, passou a informação, houve também denúncia a respeito disso e a polícia foi até o local. Presta atenção no nome da comunidade, Córrego do Choro. E a polícia, quando chegou, conversou com a vítima, o ameaçado, confirmou a versão que foi passada até mesmo por denúncia anônima. E aí a polícia foi até a casa do suspeito. Ele negou completamente, veementemente, ter ameaçado o vizinho. Mas havia informação de armas na casa dele. A polícia fez a verificação, evidentemente, com o consentimento dele. Apreendeu as armas de fogo. Ele foi levado à delegacia por posse ilegal de armas de fogo, munições. E ainda vai ter que explicar essa situação da suposta ameaça de arrancar a cabeça do vizinho, porque ele fez uma vala num terreno que não lhe pertence. É mais um capítulo de comédia daquela história. Meu vizinho nem sempre é meu melhor amigo. É, mas você é meu vizinho de tela aqui, né, Fantônia? Você é um dos melhores amigos que eu tenho, tá, meu filho? Não precisa arrancar a minha cabeça por causa de nada, não. Às vezes eu tropelo aqui uma coisa que você está falando aqui, mas não fica com raiva de mim, não, né? É.